Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e nessa série eu vou mostrar para vocês algumas fotos bem criativas que você pode fazer gastando bem pouco e dando uma cara bem profissional para essas fotos. Vamos lá? Então pessoal, eu separei esse material aqui, papel celofane, para fazer algumas fotos coloridas e bem criativas. E daí eu vou mostrar para vocês. Você pode tanto fazer usando luz natural, como também você pode usar flashes ou também você pode usar lanternas ou ring light para iluminar essas cores e trazer mais cor para a sua fotografia. Esse tipo de material você encontra em papelarias, lojas de materiais escolares, então é bem fácil de achar e bem barato. Então vale a pena você ter alguns papéis coloridos para você compor algumas imagens e fazer algo mais criativo nas suas sessões fotográficas. Uma cor que é bastante utilizada para compor cores em sets de fotografia é o vermelho e o azul. Combina muito. E essa combinação também de azul com o rosa também combina bastante. E eu vou fazer algumas composições e depois vocês podem ver o que fica mais legal e o que vocês aproveitam para o ensaio de vocês. Então pessoal, como vocês sabem, existe temperatura de cor na fotografia, então você pode trabalhar com isso na câmera, mudando o Kelvin da sua câmera, né? Mas você pode também já criar a luz com essa atmosfera, ou uma luz mais quente, com um tom mais amarelado, mais para o laranja, ou uma luz com um tom mais frio, puxando para o azul, deixando uma atmosfera mais fria. Então, peguei aqui o meu ring light aqui para demonstrar para vocês como que funciona para você modificar a luz na sua fotografia. No ring light mesmo você tem ali cores frias, cores mais quentes, então isso você regula aqui. Então se você ligar o ring light e colocar um papel celofane colorido em cima, você vai ver que vai mudar a cor. E olha que legal, ele muda toda a cor e muda todo o clima da fotografia, né? Então, eu coloquei essa aqui, você pode ver como puxou a cor rosa. E colocando o azul aqui, ó, também muda a cor. E assim você pode trabalhar, pode brincar com as cores, pode pôr amarelo, pode pôr, né, a cor que você achar legal. E aí você pode ir misturando as cores, né, colocando cores, diversos pontos de luzes, né, com lanternas, ou com ring light, ou LEDs, né? Tem aqueles LEDs coloridos também, você pode ir colocando, né, dos lados da modelo, contra modelo e ir compondo fotografias bem criativas. E aí 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 E agora vamos para as fotos que eu usei o pisca-pisca que eu adquiri ali no Aliexpress, que é uma tela de pisca-pisca e vamos ver como é que vai ficar. Então pessoal, eu usei ela segurando pisca-pisca e segurei a outra ponta do pisca-pisca e fui fotografando. E aí mandei ela deitar no chão e também fiz algumas fotos de cima para baixo, achei que ficou bem legal, ficou bem criativo. Gostei e vou usar com certeza em vários outros ensaios. Nas fotos coloridas, eu também deixei baixa a velocidade do obturador e aí eu mexia na câmera para fazer um efeito de movimento e ficou também umas fotos bem criativas. Eu deixei o obturador bem baixo da câmera, deixei ali uma velocidade abaixo de zero, uns 30 segundos abaixo de zero. E aí eu falei para a modelo ficar bem estática e cliquei e fui com a lanterna lá e fiz a asa ao redor dela, desliguei a lanterna, fiz a asa do outro lado e desliguei a lanterna e fiz em cima dela, né? Ali o... Ah, não sei o nome daquilo de anjo ali. É, enfim, eu acho que ficou um resultado bem legal. É importante a modelo não se mover, que daí você consegue fazer o desenho, né? E foi várias tentativas até que a gente conseguiu fazer essa foto e eu achei que ficou bem legal, bem criativo. E você pode fazer vários desenhos, né? Então a fotografia noturna possibilita você trabalhar muito Lighting Painting, né? E eu acho bem criativo isso, só uma lanterninha e aí você vai fazendo os desenhos que você quer ao redor da modelo, vai usando tua criatividade aí que você consegue fotos bem legais. Com esse objeto aqui de peneirar areia, eu fiz duas coisas. Uma eu coloquei na frente do rosto dela, né? Ela ficou segurando e eu achei que deu um efeito bacana ali, fez a luz, bateu e fez o desenho da tela no rosto dela. Então você pode usar outras coisas, cortinas, tecidos, né? Pra também compor e fazer algo mais artístico. E depois também eu coloquei na frente da lente da câmera, né? Coloquei aqui a peneira e coloquei na frente da lente. E eu achei que deu um efeito, quando bati a luz aqui na peneira, deu um efeito de buquê, que é umas bolinhas, né? Cheia de luzes, assim, na foto. Eu achei bem interessante, foi sem querer esse efeito, né? Eu achei que gostei mais desse efeito até do que o propriamente pôr na frente do rosto dela. Então fica a dica aí pra você ir testando, né? E vendo o que funciona, de repente você descobre algo que fica muito legal, né? Usando a criatividade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Eu separei também essa luz colorida aqui, que ela fica girando aqui e saem umas luzes coloridas para também criar algo bem legal e vamos ver como é que vai ficar E aí pessoal gostaram das dicas? Eu espero que vocês coloquem em prática, deixe nos comentários aí se aflorou a sua criatividade e se inscreva no canal, deixe seu like que nos ajuda e nos incentiva a trazer bastante coisa legal para vocês Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho